Eles nos ajudam, pronto, resolveu o problema. Então, a ação de reintegração de posse é uma furada pra você, não é. O seu caso é ação reivindicatória, porque você tem a propriedade. Você tem a propriedade, você é dona, você é proprietária. O seu caso tem até súmula sobre o assunto, que é a súmula 487 do Supremo. Numa discussão de posse prevalece quem tem o registro, que é o que você tem. Então você não vai entrar nessa furada, porque é, sai fora. Olha que legal, essa ação que você vai fazer, a reivindicatória, então você pode até pedir liminar pra receber aluguel. Então se a parte quer ficar lá, ela que paga aluguel, até o fim do processo pra você. Te ajuda, né? Seja muito, seja pouco, é um dinheirinho que entra pra você. Essa ação tá incluso tudo. Audiência, tirar a parte, acompanhar com força policial, desocupação, recursos também, tudo, tudo, andamento. Então você vê, não é nada absurdo não. É bem bacana, viu? É a ação correta assim.